Cocaína, substância ilícita altamente viciante Mesmo sem produzir, o Brasil faz parte da principal rota de exportação da droga para o mundo inteiro. O país sul-americano é o segundo maior consumidor do mundo. O consumo da cocaína cresceu mais de 30% no ano passado, uma tendência que se comprova nas ruas de São Paulo. A famosa Cracolândia se expande dia a dia pelo centro da maior cidade do Brasil, dependentes químicos que vagam sem rumo e sem tratamento. Um problema difícil de solucionar. Desde abril, a última aposta de São Paulo foi inaugurar um hub para tratamento de dependentes em cocaína e crack. Ficar neste prédio é um hospital que combina tratamento médico com tratamento psicológico. Em seis meses, mais de 2.500 pacientes passaram por aqui. Tem como objetivo, cuidado, tratamentos de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química. A maioria delas, pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade, em cenas abertas de drogas, aqui na região central do município de São Paulo, aqui na Cracolândia. O nosso objetivo é que nós possamos aumentar ainda mais o nosso atendimento. Hoje, por exemplo, estamos aqui na nossa observação com quase 40 pessoas. Mas, segundo especialistas, a fase mais complicada do tratamento é quando o dependente sai do centro de acolhimento. Apenas uma pequena parcela consegue se manter distante das drogas. E é da ciência que surge uma nova esperança. Na Universidade Federal de Minas Gerais, cientistas estão na fase final de uma vacina para tratar dependentes da droga. Batizada de cálice coca, o imunizante já teve a segurança e a eficácia aprovados nas fases pré-clínicas do estudo, que foram realizadas em animais. O medicamento funciona no sistema imune do paciente, induzindo a produção de anticorpos que vão se unir às moléculas da cocaína no organismo. Essa ligação transforma a droga numa molécula muito grande, o que dificulta a entrada no sistema nervoso central. É este o poder da vacina, bloquear a absorção pelo cérebro da cocaína e dos seus derivados, como crack. É por isso que a gente fala que o uso dela é para o paciente que está em abstinência. Na verdade, o que ela vai ajudar é que se o paciente, depois que ele entrou em abstinência, ele recaia, ela não percebendo os efeitos da droga, ela tenda a manter sem abstinência. Mas então, o segundo efeito é um efeito neurobiológico, que é toda vez que a droga entra no sistema do dependente químico depois que ele entrou em abstinência, ela reativa todo o circuito que está relacionado à compulsão, à impulsão pelo uso da droga. Quando a gente bloqueia a reativação desse circuito, a gente acredita que ele ganha um tempo a mais para decidir se quer continuar ou não utilizando a droga e, com isso, ele possa seguir um caminho de vida e de tratamento mais virtuoso para ele, em vez de ficar nesse círculo de abstinência, a reacionamento do circuito, internação, abstinência, reacionamento do circuito, que é o que a gente acaba vendo no tratamento desses pacientes. Atualmente, não há tratamentos em nenhuma agência regulatória pelo mundo, apenas medicamentos que ajudam a tolerar a abstinência. Os testes em humanos devem começar ainda neste ano e a expectativa é que a vacina esteja disponível até 2026. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo. Saúde. Saúde. Obrigado.